Olá, corretor Valdir Cipriano, mostrando mais um apartamento à venda na Riviera. Apartamento de três dormitórios, uma suíte, varanda grande, super bem aleijado. Vai entrar no site cantindapraia.com.br sob o código 16401024. Começando aqui pela varanda. Aqui é o acesso para a sala. Aqui tem um todo aqui, para quando tiver chuva de vento. E a praia logo ali no final daqueles coqueiros. Varanda bem ampla, em L. Ar-condicionado em todos os dormitórios, mais na sala. Aqui tem acesso para um quarto, aqui tem acesso para outro. Um quarto de dois dormitórios. Acabar mostrando os quartos primeiro. Ventilador de teto e ar-condicionado. Aqui está a suíte do casal. E ali é aquela porta que dá para a sacada, que eu acabei de mostrar agora. Então tem a porta e tem a janela. Ar-condicionado, suíte. Aqui é o banheiro da suíte. Bem claro. A janela ali. E aqui é o terceiro dormitório. Tem dois dormitórios de solteiro. Servido pelo banheiro social. Mais uma suíte de casal. Ar-condicionado. Como eu comecei de trás para frente. Agora o banheiro social, que serve os dois dormitórios de solteiro. Sala. Sala em dois ambientes. Também com ar-condicionado. Ali é a porta social. Aqui é um balcão, um passaprato. E ali é a porta de serviço. Então tem duas entradas nesse apartamento. Aqui está a cozinha. Muito bem. E aqui está a área de serviço. Aqui tem um banheiro de serviço. Então o apartamento tem três dormitórios, centro com a suíte, banheiro da suíte, banheiro social e banheiro de serviço. Maiores informações você pode obter pelo WhatsApp. DDD 13997263456 Corretor Valdir Cipriano Até o próximo vídeo.